O Corinthians é o Boa Santa no sábado de carnaval, jogo 3 horas da tarde, o time treina agora de manhã lá no CT Joaquim Grava e é pra lá. Agora vamos lançar o Tiago Crespo, chega mais. O Corinthians começa a treinar daqui a pouquinho, a gente já fala aqui do lado de dentro do CT Dr. Joaquim Grava, uma semana cheia que o Tiago Nunes tem pra trabalhar, ele tem que aproveitar esse tempo todo pra conseguir dar mais ritmo ao time, né? O Tiago tem batido muito na tecla desse equilíbrio entre desempenho e resultado. Agora, Jana, tem outro aspecto muito importante nessa semana de treinos. O Corinthians, inclusive, depois de dois dias de folga, no domingo e na segunda-feira, o Corinthians voltou a treinar ontem em dois períodos, treinou de manhã e depois treinou à tarde mais uma vez, e hoje volta a treinar daqui a pouquinho, como eu falei. Além de, claro, preparar a equipe pra essa partida contra o Agua Santa, pros próximos jogos, existe um outro aspecto muito importante também, que é o seguinte, o Tiago Nunes e a diretoria do clube já disseram claramente que eles pretendem ter um elenco o mais enxuto possível pro restante da temporada. Tiago Nunes parece... Ele disse que, claro, quanto mais enxuto o elenco tiver, melhor até pra ele dar mais atenção individualmente aos jogadores nesses treinamentos. Alguns dos atletas que podem eventualmente ser negociados, além do próprio Gustavo, que já assinou empréstimo, o Arauz, o zagueiro Marlon também, pode ser um jogador que pode ser negociado em breve aí. A gente fica no aguardo. O Tiago evita falar em nomes, a diretoria também, mas o fato é que nesses dias ele tem o tempo necessário também pra avaliar melhor quais são aqueles jogadores que eventualmente podem deixar o elenco. Daqui a pouquinho, então, a atividade do Corinthians já se preparando pro jogo e na sequência, quem fala por aqui é o atacante Wagner López.